Você acha que o homem deve ou não ser agressivo? Fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu amigo, hoje em dia existe um certo estímulo, uma certa pressão para o homem ser menos agressivo, para o homem ser um pouco frágil. A gente até poderia dizer assim, para o homem ser um pouco domado. Mas a questão é a seguinte, você acha que é mais válido ser esse tipo de homem com menos atitude, com menos ímpeto, com menos decisão? Ou você acha que o homem deve ser mais agressivo? Porque eu penso o seguinte, brother, mesmo que você seja um homem mais passivo, esse homem mais tranquilo, calmo, eu acho sim que você deveria ser um homem agressivo. Mas antes da gente aprofundar nesse vídeo, aproveita para deixar o seu like, e se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Para início de conversa, eu quero esclarecer o seguinte, quando eu digo agressivo, eu não estou querendo dizer violento, muito pelo contrário. A conduta correta de um homem, principalmente um homem de alto valor, não é ser um homem violento. Até existe sim um momento de você usar a violência, mas esses são raros momentos nos quais, por exemplo, você tem que se defender de uma possível ameaça ou defender as pessoas que você ama de uma possível ameaça. Mas um homem nunca deve ser gratuitamente violento. Então, mais uma vez eu repito, quando eu estou falando de agressividade, em ser agressivo, eu não estou falando sobre ser violento, ser fisicamente violento. Ah, Bruno, mas em que sentido você está falando em ser agressivo então? Eu estou falando no seguinte sentido, em você ter mais iniciativa, em você ser ambicioso, em você ser mais decidido na vida, você ser corajoso. Essas são características positivas que um homem tem que cultivar sabendo utilizar a sua agressividade de uma forma positiva. E a melhor forma de você aprender a desenvolver essa agressividade positiva é você lendo um livro que eu já cansei de falar sobre esse livro aqui, que é o Rei, o Guerreiro, o Mago e o Amante, The King, Warrior, Magician and Lover. Porque essas características que fazem parte dessa agressividade positiva no homem, elas, na verdade, fazem parte do arquétipo do guerreiro. Então você tem como melhorar nesse aspecto, você tem como desenvolver melhor o seu arquétipo do guerreiro lendo esse livro e, óbvio, colocando as ideias em prática. Então se você ainda não leu esse livro, meu amigo, corre atrás desse livro aí, porque esse livro é muito importante para o seu desenvolvimento como homem. A agressividade positiva no homem é muito importante para o seu crescimento pessoal, para o seu desenvolvimento como homem. Porque a partir do momento que você sabe usar a sua agressividade de forma positiva, isso quer dizer que você não está se deixando passar por cima pelas outras pessoas. Isso quer dizer que você tem amor próprio, que você tem respeito próprio e você não vai deixar as pessoas fazerem você de gato e sapato. Você vai saber impor um certo respeito e impor limites a como as outras pessoas vão poder te tratar. E eu ainda vou além, se você não for um homem agressivo, se você não souber usar a sua agressividade de forma positiva, dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos na vida. Porque a gente vive em uma sociedade muito competitiva. A gente vive numa sociedade na qual você tem que saber ser agressivo. Por exemplo, se você for um empregado, CLT, você vai ter que saber usar a sua agressividade para competir, por exemplo, por uma vaga de trabalho ou, de repente, para conseguir uma promoção ou para negociar um aumento com o seu chefe. Ou se, no caso, você quer ter um negócio, um business, você vai ter que saber usar a sua agressividade de forma positiva porque você precisa ter iniciativa para começar um negócio. Em um segundo momento, você também vai ter que saber usar a sua agressividade para você competir com as outras empresas e, óbvio, para você fazer o seu negócio, o seu business expandir e crescer. No que toca relacionamentos, também é muito importante que você saiba usar a sua agressividade de forma positiva. Porque se você quer uma mulher de alto valor, isso significa, automaticamente, que você vai estar competindo com outros homens. Quando eu falo competindo, não é você mais um camarada competindo pela atenção de uma mulher, não é isso. Mas é óbvio que mulheres de alto valor, sendo escassas no mercado, digamos, você vai ter que competir com outros homens por uma mulher de alto valor, assim como uma mulher também vai ter que competir com outras mulheres por um homem de alto valor. Então é muito importante que você saiba se desenvolver, que você faça os seus esforços necessários para você aumentar o seu valor como homem, para você se desenvolver como homem, porque conforme você aumenta o seu valor, você tem mais poder de escolha nas mulheres. E olha só, se você está curtindo esse vídeo, aproveita para clicar nesse link aqui para baixar o meu e-book grátis esse homem de alto valor que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida. Mas voltando, a agressividade, usada de forma positiva, ela é necessária não somente em questão relacionamento homem-mulher, mas em todo tipo de relacionamento interpessoal. Porque como eu disse, você além de precisar competir com outros homens, também vai ser muito importante que você ao lidar com uma mulher, você saiba impor limites, você saiba fazer com que ela te respeite para ela não começar aos poucos a te tratar mal, te tratar com descaso e daqui a pouco ela está tratorando, enfim, está passando por cima de você te fazendo de gato e sapato. Então é muito importante você saber impor limites em como uma mulher vai te tratar, em como ela vai lidar com você. É muito importante que você saiba impor esses limites saudáveis para que uma mulher te respeite e te admire como homem, porque dificilmente um relacionamento dura a longo prazo se uma mulher não tem respeito nem admiração por você. Igualmente, é importante você saber impor limites saudáveis em como a sua família te trata. Eu recebo muitas mensagens aí de homens dizendo que tem problemas com familiares, que não são respeitados pelos seus familiares, então é muito importante que você saiba impor limites saudáveis em como as pessoas te tratam, não só as mulheres com quem você relaciona, como também a sua família. E óbvio, dentro do ambiente de trabalho, você também tem que saber impor limites de uma maneira saudável, porque senão as pessoas vão fazer você de gato e sapato igualmente. Você tem que ter o ímpeto, por exemplo, de falar não para uma mulher de vez em quando, ou falar isso para a sua família, para os seus pais, ou de repente até falar não no ambiente de trabalho. E você também tem que ter a capacidade de fazer as pessoas respeitarem as suas ideias e também as suas decisões na vida. Ah, Bruno, do que você está falando? Por exemplo, de repente os seus pais querem porque querem que você siga uma carreira tal, sendo que você já escolheu o que você quer para a sua vida. Então você tem que saber usar a sua agressividade e falar não. Ou então, de repente, até a sua mulher vai começar a te perturbar, a te testar, querendo que você mude de carreira ou algo do tipo. E se você está convicto de que você escolheu a carreira correta para você, você tem que saber usar a sua agressividade de forma positiva e falar não. Em ambos os casos, você vai precisar usar a sua agressividade de forma positiva e falar não, para também fazer com que essas pessoas respeitem as decisões que você toma na sua vida. Em último caso, você precisa saber usar a sua agressividade de forma positiva e fazer o necessário, tomar as ações necessárias no seu dia a dia para que você consiga alcançar os seus objetivos. E mais uma vez eu volto a falar, seja agressivo na busca dos seus objetivos, impondo limites a como as pessoas te tratam, mas não seja violento. De forma alguma, tenha uma atitude violenta, porque não cabe de forma nenhuma na conduta de um homem de alto valor você ser violento. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu ebook grátis homem de alto valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você é um homem que sabe usar a sua agressividade de forma positiva ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou o meu ebook grátis homem de alto valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.